Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranga Com quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranga Com quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O sol nascer As vezes saio pra caminhar pela cidade A procura de amizade Conseguindo a mentirão Mas eu queria olhar em cada rosto Cada um tem seu estado Se eu sofrer sua luz Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranga Com quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranga Com quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer 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 Que coisa linda, meu Deus Que coisa linda, meu Deus Que lembrança boa Oxa, amei, rapaz, bom demais Que lembrança boa De época boa De música boa A primeira vez que eles estão cantando juntos Mas parece que treinam há muito tempo, viu? Dois artistas aqui da terra Cidade de Utinga Parabéns, Wilson Nelson Parabéns, Uranha, viu? Parabéns mesmo Música 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 Música